Música Bom, algumas semanas atrás, Patrícia Nascimento esteve conosco nos ensinando a fazer um sanduíche de macarrão instantâneo. Bom, dessa vez, no Gourmet de hoje, nós vamos aprender a fazer uma torta de catupiry. A Sofia Brunetto esteve com Patrícia novamente e nos dá a receita de hoje. Anota aí. No Gourmet de hoje, a gente tem mais uma vez uma super receita, o melhor de tudo, que você pode fazer, copiar e fazer em casa. Essa receita, especialmente, primeiro que eu adoro os ingredientes que estão aqui, porque eu já conversei nos bastidores com a minha convidada de hoje. E depois, porque você pode levar, de repente, para a sua ceia natalina, que, afinal de contas, o final do ano merece, sim, que a gente reúna os familiares, as pessoas que a gente gosta, em torno de uma boa mesa. Para isso, eu tenho o prazer de, novamente, ser recebida pela Patrícia Nascimento, da Sol Delícias, que já está aqui, devidamente paramentada, para ensinar para a gente essa receita. Boa noite, Patrícia. Tudo bom? Tudo bem. E nós vamos preparar hoje, então, uma torta de frango. Torta de frango com catupiry. Tá certo. Então, vamos logo falando a receita para o pessoal de casa. O que eu vou precisar? Ok. Um quilo de farinha de trigo, cinco gemas, duas colheres de óleo, uma pitada de sal, meio quilo de manteiga e meio quilo de margarina. Em primeiro lugar, o que nós vamos fazer? A massa, tá? Essa massa, vocês vão ver, ela tá pronta, mas ela é tão simples que eu adiantei para que a gente não tivesse que mexer com tanta farinha. E aí eu bato tudo, pode ser... Então, você, mão, mão mesmo, misturando só na mão, só isso, até chegar a este ponto aqui. Essa consistência. Ok? E daqui, é muito simples, você vai só fazer a adaptação da massa, na mão mesmo, para que ela não fique muito grossa, porque se ela ficar muito grossa, ela não vai ficar sequinha. Ela vai ficar aquela massa cozida. Sim. Então, a gente vai fazendo a montagem, tá? Certo. Vai colocando assim, sem maiores... Vai colocando, sem nenhuma maior preocupação, muito simples, tá? Bom, Patrícia, agora que você já conseguiu preencher aí toda a assadeira, qual é o próximo passo? Tá, agora nós vamos furar, dar pequenos furinhos aqui na massa, para que ela possa ficar mais crocante quando assar. E agora? Logo após, vamos colocar o recheio da sua escolha, que no caso aqui vai ser o frango, tá? Tá, mas aí deixa só para o pessoal de casa saber. O que você fez aqui nesse frango, né? Esse frango, ele só foi cozido, desfiado, com verdurinhas, tá? Alho, cebola, pimentinha cheirosa. É aquele franguinho normal mesmo, sem nenhum segredo aqui, tá? E sabe o que é legal também? Quando você coloca essa torta no almoço, no jantar, você pode fazer o acompanhamento com arroz, né? Ah, tá certo. Mas, o franguinho vai ter, né, o catupiry, onde ele vai ficar molhadinho, então é muito bom acompanhar com arroz. Mas, se você quiser para um lanche, da tarde também... Botou a batata palha... Justamente, já fica muito bom, ok. Logo após o recheio escolhido, você vai cobrir com o catupiry, o requeijão. Agora, eu dou uma ideia assim, sempre coloca uma caixinha de creme de leite para misturar um pouco, não ficar aquele gosto muito forte, a não ser que a pessoa realmente goste. Adore o catupiry, né? Mas, até a consistência deve ficar mais fácil, né? Justamente, fica mais fácil de trabalhar, fica mais fácil de espalhar, tá? E, também, pode ser... pode acrescentar maionese, tá? Tá certo. Então, agora, vamos colocar... Com isso, eu vou cobrir toda essa... Isso. Essa... a parte do restigente, isso deve ficar um escândalo. Fica. Porque, né? O ingrediente é simples, mas você vê que deve ficar muito gostoso. Isso. Patrícia, agora que você já terminou de cobrir, me conta como é que faz essa tampinha aí, para ficar tão bonita desse jeito. Justamente, agora é que nós vamos terminar para dar toda a beleza da torta. Então, a gente vai cobrir todinha da mesma forma, tá? Com a mão mesmo, amassando e não muito grossa. Até porque essa parte de cima, se ela ficar mais grossa aí, é que ela não vai ficar trocante mesmo, tá? Ela vai ficar só cozida. Ah, tá certo. Então, deve ficar levinha também, né? Isso, é super leve. Bacana. É só para encher os espacinhos, bonitinho, para não ficar nada faltando. Faltando, né? E aí, para a minha cobertura aqui, nesse caso, o que você usa? Terminamos, forramos, tudo direitinho. Agora que vem a sua criatividade aqui, como que você quer decorar. Então, vamos fazer a decoração com a própria massa. Tá. Patrícia, agora para ficar mais bonito ainda, né? Ainda tem um segredinho aqui, que é o catupiry ainda. Ok. Então, para a gente terminar a nossa decoração, nós vamos preencher os espaços com o mesmo catupiry que nós colocamos dentro. Tá certo. Ok? Ok. Você vê que devagarinho, né? Já vai tomando forma mesmo, vai ficando bonito. Agora aqui, nós vamos passar nela toda, menos no catupiry, as gemas, tá? Três gemas. Bem, Sofia, agora que nós finalizamos essa parte de colocar a gema, nós vamos decorar, tá? Bom, vai para o forno e quando a gente chegar, quando ela sair, a gente já vai ter aí o grande momento sempre do nosso gourmet, que é experimentar essa delícia. Então, vamos. Vamos lá. Bom, agora é aquela hora que você aí de casa fica sofrendo de inveja de mim e do pessoal que está por trás das câmeras também, que é claro que a gente vai dividir depois, né? Porque senão o povo me mata. E aí, Patrícia, eu queria falar com você mais uma coisinha antes da gente experimentar, que eu tenho certeza, pelo cheirinho, que está uma delícia. Vocês estão já no Facebook também, né? Sim. O Só Delícias. O Só Delícias já está no Facebook, é só você colocar Só Delícias, que já vai aparecer a página, né? E você abre lá, inclusive tem essa. Tem o cadastro já completo. Já, tem essa torta, já está lá e muitas outras, né? Pronto, agora eu vou gravar o número do Só Delícias, me conta. Ok, 9238-7887 ou 9999-1821. Pronto, resolvido. Faça os seus contatos, porque vai valer muito a pena, com certeza. Vamos experimentar, então. Vamos lá. Ai, ai, agora é aquele momento, sabe? Difícil, né? Dificílimo dessa minha profissão. Gente, você aí de casa, fica aí mais essa dica. Vale muito a pena, porque tudo ficou muito gostoso, muito corretinho. Uma opção maravilhosa. Maravilhosa, Patrícia, muito obrigada, parabéns de novo, já ouvi a sua fama, a Mayara da última vez esteve aqui, adorou o prato e hoje estive aqui para comprovar que está uma delícia mesmo. Ok, Sofia, muito obrigada a você, obrigada a Roberta e a toda a equipe, que é uma equipe super divertida, que eu gosto muito de receber. Muito obrigada, e a gente gosta e vem sempre que você é convidado, que já fica a dica e que 2012 seja de mais sucesso para o Sol Delícias. A gente gosta de acompanhar quando, assim, o nascimento mesmo de grandes negócios, de pessoas empreendedoras e talentosas como você. Que bom, muito obrigada mesmo. Até a próxima oportunidade, então. E aí eu vou contar para o pessoal de casa, que a gente vai cortar agora, vai bater mais papo, vai dar mais risada e vai continuar comendo. Ok. Fica assim, gente, até a próxima semana. Um beijo para vocês aí de casa. Entrando no clima de Natal, Renata Peró hoje vai falar a respeito do grande símbolo dessa época, a árvore de Natal. Renata, é com você. Mês de dezembro encerrando e com ele as festas de final de ano. Nós somos cercados por símbolos que, muitas vezes, nós não sabemos o que eles representam. Como é o caso da árvore de Natal, as bolas que ornamentam a árvore de Natal, as cores, enfim, é sobre isso que o nosso quadro de hoje vai falar. A árvore de Natal, feita em vários, na maioria dos países do mundo inteiro, ela simboliza vida. E os presentes, simbolizam os presentes também dados ao menino Jesus no dia do seu nascimento. As bolas que ornamentam as árvores de Natal, simbolizam o fruto de Jesus e representam talento, compreensão, boas ações e o amor. As cores predominantes na decoração natalina é o verde e o vermelho. O verde simboliza esperança e o vermelho significa fogo, o amor divino. O branco e o dourado servem como um complemento na decoração natalina. O branco representando a paz e o dourado representando a sabedoria. A estrela guia, também conhecida como estrela de Belém, usada geralmente na ponteira da árvore de Natal, serviu para guiar os reis magos até o local onde estava acontecendo o nascimento de Jesus. Na nossa realidade, nas coisas que nós usamos hoje em dia, as velas representam a luz que essa estrela emanava. Bom, existe a figura também muito conhecida e popular, o Papai Noel. O Papai Noel, figura totalmente popular também no Natal, surgiu no século IV, na Ásia Menor, através de uma figura religiosa que era o São Nicolau. Com o passar dos anos, essa figura do São Nicolau, mais conhecido como Papai Noel, foi se espalhando pelo mundo inteiro. E já no século XVII, ele recebeu outros complementos, como o Trenol, aí ele começou a ter endereço também, que é no Polo Norte, e adotou a roupa vermelha, pois até então o Papai Noel tinha uma roupa marrom e não vermelha, como ela é conhecida até hoje. As guirlandas, que são colocadas geralmente nas portas das casas, simbolizam que ali existe a presença de Jesus. Geralmente elas são decoradas com fitas vermelhas, que simbolizam o amor. O presépio surgiu em 1223, quando São Francisco de Assis reuniu animais e pessoas para fazer a encenação do nascimento do menino Jesus em uma gruta. No século XVI, a imagem do presépio foi feita em objetos. E aqui no Brasil, o presépio veio juntamente com a colonização dos portugueses. Eles trouxeram o presépio para o Brasil como forma de catequizar as pessoas. Entendendo o significado do Natal, todos os anos o Hotel Terra Verde disponibiliza para os seus clientes e amigos essa linda árvore de Natal que fica aqui na recepção do hotel. Bom, eu encerro o quadro de hoje desejando um Feliz Natal com muita paz e muito amor para todas as famílias que estão me assistindo, em especial para mim. Um abraço também para a equipe do Geração Gazeta. Semana que vem nós retornamos falando sobre Ano Novo. Eu aguardo vocês. Muito obrigada. No programa de hoje ainda tem muita coisa bacana. Você não pode perder. Daqui a pouco, mais Geração Gazeta para você. Até já. No programa de hoje ainda tem muita coisa bacana.